Bom dia a todos. Como vocês sabem, nós temos já há algum tempo estado de roda daqui da carta de Paulo aos romanos e na semana passada nós lemos o capítulo 4, que era um capítulo extenso, lemos 25 versículos que compõem este capítulo e podemos dizer resumidamente que estes versículos do capítulo 4, Paulo está a tentar mais uma vez usar um argumento para dizer a justificação ou a salvação, em termos de fins, tem muito uma coisa a ver com a outra, alcança-se unicamente pela fé e um dos melhores argumentos, ou dos maiores argumentos para os judeus que Paulo usa no capítulo 4 é um personagem. Recorda-se qual foi o personagem? Ah, ok. Há dois grandes personagens na história do... Aliás, digamos três, mas do ponto de vista mais religioso existem dois grandes. o Abraão, Moisés, depois Davi também é um personagem importante do ponto de vista do reinado, mas o primeiro que foi aquele que Deus chamou para começar uma grande nação foi Abraão. E o povo judeu tem uma grande estima por Abraão. E Paulo vai mostrar a eles, olha, o próprio Abraão, que é o pai da nossa nação, foi justificado por Deus com três situações ou três circunstâncias que mostram que não foi pelas obras da lei que ele tivesse feito. Quais foram essas três? Primeira, Paulo diz assim, Abraão foi, desculpem, foi justificado ainda antes de ser circuncidado, que era uma das coisas que os judeus valorizavam muito, a sua circuncisão, o sinal que tinham ou de identificação com a aliança que tinham com Deus, e Paulo diz, ele nem sequer era circuncidado quando foi justificado. Paulo também acrescenta que quando ele foi justificado ainda nem sequer tinha sido dada a lei, que veio depois de séculos mais tarde com Moisés, portanto, se no tempo de Abraão não havia a lei escrita dada por Deus, ele não poderia de maneira nenhuma ser justificado por obras de lei, porque ela não estava ainda escrita. E mais, não só foi ainda antes de ser circuncidado, antes de ser dada a lei, como diz mais, Paulo acrescenta e diz, ele creu, e isso foi importado como justiça, e ele creu contra as circunstâncias. Ou seja, apesar dele ser velho, qual era a promessa que Deus tinha feito? Que ele ia ser pai de uma grande nação, e que na descendência dessa grande nação seriam abençoadas todas as famílias da terra. E Paulo diz assim, Abraão creu nisto, e nem sequer as evidências, nem sequer as aparências, aquilo que ele via, indicavam que isso fosse acontecer. Ele era velho, já tinha 100 anos, a sua esposa também, não tinham filhos, e ele creu contra todas as aparências, ou contra todas as circunstâncias mais visíveis. Portanto, o argumento de Abraão é um argumento forte, e neste caso particularmente pensando nos judeus, um argumento claro em como a justificação ou a salvação vinha unicamente pela fé. Naturalmente, naquele tempo, Abraão não depositou fé na pessoa de Jesus, porque Jesus ainda tinha vindo, coloca-a na promessa de Deus, e a promessa de Deus é o envio de Jesus, é o envio, o tal descendente no qual todas as famílias seriam benditas, todas as famílias da terra, é a pessoa de Jesus, portanto é o Messias. O nome não estava atribuído ainda, mas era já o Messias. Bom, o que nós vamos fazer hoje é em Romanos capítulo 5, se Deus quiser, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Quem esteve à bocadinha na Escola Bíblica Dominical, o pastor apresentou uma ilustração de um pastor que apresentou três sermões e disse que um sermão custava 500 euros e demorava 5 ou 10 minutos, era curto. Um outro sermão custava 200 euros, um bocadinho menos, mas demorava meia hora, mais ou menos. E um outro sermão custava só 5 euros, mas demorava 3 horas. E o pastor ia pregar o sermão de acordo com a oferta que fosse entregue. Portanto, se fosse só 5 euros, ele pegava o de 3 horas. Se fosse o de mais valor, menos tempo. Eu tenho um problema aqui em relação a isto, é que ele só tem um sermão e ele tem muitas páginas. Portanto, olha, tem ondado o que tem ondado, é o que temos. Só o recomendo... É aqui? Aqui? Mil. Refeição? Há mil euros. Há mil! Está bem, está bem, está bem. Ainda estava a perceber, ali até há mil euros. O pastor já está a preferir. A gente já mandou fechar as janelas, que é para ninguém se sentar às janelas, porque hoje a mensagem, o texto de Atos era sobre isso. É o que a gente aprende com liberdades, é não nos sentarmos às janelas quando alguém vai pregar. Principalmente quando o Ruben vai pregar. Bom. Peguem-no sonho. Exatamente. Se querem pegar no sonho, peguem-no sonho nas cadeirinhas, que é confortável. Na carne ninguém vai cair das janelas abaixo. Bom. Romanos 5, a partir do versículo 1, diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, e ele no fundo está a dizer, bom, então estamos a chegar à conclusão de que a nossa justificação vem só pela fé, porque nós cremos em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos, o que é que diz aí? Paz. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pouco cantávamos sobre esta paz. Por um intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações ou dificuldades, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado ou que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez um dos textos mais bonitos de Romanos, versículo 8, capítulo 5. Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, ou tendo paz, aqui a ideia de reconciliação tem a ver com paz, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação. Reconciliação e paz. Se nós pudéssemos dar, ou se quiséssemos dar um título a esta secção, seria exatamente isto, a paz com Deus. Aliás, na minha Bíblia diz a justificação pela fé e paz com Deus. E este conceito de paz é importante pelo seguinte, e agora durante o Natal, durante esta época, vamos cantar e refletir um bocadinho sobre esta ideia de paz também, com toda a certeza. Porquê é que paz aqui é importante? Pelo seguinte, quando nós pensamos sobre paz, nós pensamos sempre numa perspectiva que antes dessa paz aparecer, existia um estado de guerra. Se nós consideramos paz, a gente pensa, ah, precisamos de paz, ou passou a existir paz num determinado lugar, por exemplo, foi feito um acordo de paz, por exemplo. Quando nós ouvimos falar sobre isso, significa que antes dessa situação da paz, o que é que existia? Guerra. Agressão. Hostilidade. Briga, digamos assim. E um dos textos que está aqui, no versículo 9, desculpa, 10, diz mesmo, Paulo usa a mesma expressão de que somos inimigos. Ainda enquanto éramos inimigos de Deus. E isto é importante, nós percebemos o seguinte, por muito boas pessoas que nós pudéssemos ser, antes de sermos salvos por Jesus, nós não éramos mais do que isto, inimigos, inimigos de Deus. Às vezes nós temos aquela ideia de que, ah, os inimigos de Deus, os agressores, são aquelas pessoas que têm crimes violentos, são aquelas pessoas que blasfemam, que falam mal de Deus, que agridem a Deus, que se juntam a seitas e a cultos satânicos, que fazem coisas mirabolantes e coisas ocultas. Isso sim é que são os inimigos de Deus. Mas o que a Bíblia mostra é que o estado de inimizado para contra Deus, a guerra do homem para contra Deus, não é só dessa gente. Não é só desse grupo de pessoas que a gente acha que são os extremos. É nosso. Nós, antes de sermos justificados por Jesus, nós, antes de sermos salvos por Jesus, o que éramos era isto, inimigos de Deus. E estávamos em guerra contra Deus. Não há como dar a volta. Podíamos ser bons religiosos, podíamos ser pessoas muito sinceras, pessoas muito honestas, pessoas muito bondosas, até ajudar os outros. E a gente conhece pessoas assim. A gente conhece pessoas que são bastante generosas. são pessoas, aliás, eu conheço pessoas que se calhar são mais generosas e mais bondosas do que algumas pessoas que são crentes. Fora da igreja, conhecemos gente boa. Mas enquanto essas pessoas que são gente boa, não são salvas, não são justificadas pela fé em Jesus Cristo, elas não são mais do que inimigos de Deus. E é o que nós somos, é o que nós éramos, antes de sermos salvos. Inimigos de Deus. E esse estado de guerra era um estado de guerra tão, digamos, desesperante, porque a iniciativa foi nossa, nós é que agredimos Deus, Deus não fez nada para nos agredir, nós agredimos, nós tomámos a iniciativa dessa guerra e nós não conseguíamos fazer nada para compensar a agressão. Ou seja, não havia nada que nós pudéssemos fazer para pagar a dívida que estávamos a criar pela nossa guerra, pela nossa agressão. A gente pode ver isto, por exemplo, uma ilustração interessante é em relação àquelas tribos antigas e algumas que ainda hoje existem, que não foram alcançadas pela chamada civilização. as tribos que têm os seus deuses e que, por exemplo, há uma seca muito grande e entendem que o seu Deus está irado e têm que entregar uma oferta para apaziguar a ira daquele Deus. Quando nós pensamos nessa ilustração e nessa expectativa que aquelas pessoas daquela tribo têm em relação àquilo que vão oferecer para apaziguar a ira de Deus, o que nós temos que perceber é o seguinte, no fundo aquilo que elas estão a fazer em relação ao Deus verdadeiro é amontoar achas para a sua fogueira, no fundo estão a aumentar a ira de Deus para consigo. Mas esta ideia de há um Deus que foi ofendido está presente na Bíblia. Porque o que nós fazemos com o nosso pecado é isto, é ofender Deus, é agredir Deus. E quando Paulo diz aqui que nós fomos justificados pela fé, no versículo 1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos pensar aqui, em relação a esta ilustração da tribo, é que de facto nós não precisamos entregar qualquer tipo de oferta para apaziguar este Deus irado. Nós é que o irámos, nós é que o ofendemos com o nosso pecado, mas não nos compete a nós porque nenhuma oferta nossa seria suficiente para pagar e compensar o nosso pecado. E a gente pensa, ah mas eu fiz poucos, há gente que faz mais, eu não faço tantos pecados. Eu ainda faço muitos, mas se calhar algumas coisas boas que eu faça, ou algumas coisas muito boas que eu faça, se calhar vão ser suficientes para compensar. Exatamente. Nada daquilo que a gente faz, nada das nossas ofertas, nada das nossas boas obras, é aquilo que Paulo está a dizer até agora. Nenhuma obra, nenhuma obediência, nenhum cumprimento, nada, ritual nenhum, cerimónio nenhuma, circuncisão nenhuma, nação nenhuma, nada, nada, nada daquilo que eu faço. Compensa, paga, anula, elimina o meu pecado. Ah, nada, 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 nada. A Bíblia mostra que nada. Ah, mas isso foi muito bom religioso, uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa a procurar a vontade dele, a fazer a vontade. Tu podes fazer e tentar ser o melhor que tu conseguiste e que tu puderes durante toda a tua vida. Nada paga o teu pecado. Ah, mas como é que podes ter a certeza disso? Se alguma coisa que nós fazemos pudesse pagar nem que fosse um bocadinho do nosso pecado, não era preciso Jesus ter vindo. Porquê? Porque Jesus é que é a oferta que paga o pecado. Porquê que Jesus pode ser a oferta que paga o pecado? Porque ele de si próprio não tinha pecado nenhum. E por isso é uma oferta pura, perfeita, completa, sem necessidade de mais nada além disso. A oferta dele, a oferta que é a própria pessoa de Jesus, é Deus quem entrega essa oferta e significa que a culpa pelo nosso pecado fica paga por inteiro. A culpa pelo pecado de todas as pessoas que já viveram, vivem hoje e vão algum dia viver, de todas as pessoas que se vierem a arrepender dos seus pecados, essa culpa por esses pecados já foram pagos. Há e mesmo os pecados que eu vou fazer na minha vida? Sim. Mesmo é que os tu vais fazer? Jesus quando pagou, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus pela fé, o perdão de todos os nossos pecados é colocado na nossa vida. Ah, mas mesmo os que eu vou fazer para a frente, no futuro? Sim. Porque senão, cada vez que o pecado estava a deixar de estar salvo e precisava ser salvo outra vez. Ah, mas eu tenho que me arrepender e pedir perdão a Deus? Sem dúvida, porque isso é uma questão de relacionamento. Tu tens um relacionamento com Deus que tu queres que seja bom. Queres que seja um relacionamento limpo. E por isso precisas-te arrepender em relação aos teus irmãos, em relação aos teus próximos e em relação a Deus também. Mas do ponto de vista de salvação, isso acontece uma vez só. Senão, cada vez que a gente pecava, estava perdido e cada vez que a gente se arrependia, estava salvo outra vez. E depois pecava, estava perdido e depois estava... E que sentido é que isto faria? Quando Jesus paga, paga por completo. Não paga o pecado, digamos assim. Embora seja feito o pagamento, isto aqui é outra questão mais teológica. Mas isto não significa que todos vão ser salvos. Atenção. Isto não significa que todos vão ser salvos. O que Paulo está aqui a ensinar é que todos aqueles que depositam fé no Senhor Jesus são salvos. E é necessário isto. Arrependimento e fé. Arrepentes dos teus pecados e confias em Jesus? Então sim, és salvo. Independentemente dos pecados que eu fiz? Sim. Grandes ou pequenos? Sim. E os futuros? Sim, também. Ah, então agora posso fazer o que me apetecer. Se é essa a tua atitude, eu duvido que estejas arrependido. Mas isso é a minha dúvida pessoal. Poder fazer? Podes. Mas se foste transformado, não vais querer. Se houve de facto alguma mudança na tua vida, não vais querer. Se queres continuar a fazer aquilo que tudo te apetece agora, então duvida, questiona que realmente tomaste alguma decisão, porque provavelmente não tomaste decisão nenhuma. Aconteceu outra coisa qualquer. Sentiste um calafrio na espinha e pronto. Mas decisão por Cristo não foi o que aconteceu. Agora, quando a pessoa percebe com clareza que é pecadora, que pode depositar a sua fé em Jesus, o que a Bíblia diz é, somos justificados pela fé. A oferta que paga a dívida que nós tínhamos, por causa da nossa guerra com Deus, foi paga. No versículo 2, Paulo diz assim, por intermédio de quem, que é Jesus, obtivemos igualmente acesso? Reparem que ele fala em três momentos. Ele diz que tivemos acesso a esta graça pela fé, estamos firmes nesta mesma graça, que é o termos sido justificados por Jesus, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o momento em que nós entrámos, entrámos pela fé, hoje estamos firmes, estamos seguros, estamos solidamente alicerçados em Cristo, e também esperamos no futuro, em relação à glória de Deus, em relação ao brilho, à majestade de Deus, da qual nós vamos participar quando estivemos com Ele. Bom, e até aqui, até o versículo 3, isto parece tudo muito interessante, não é? A gente, Paulo está a argumentar que não somos salvos pelas obras, é só pela fé, basta confiar em Jesus, diz aqui que fomos salvos, agora temos paz, estamos reconciliados, está tudo bem, entre nós e Deus, Deus pagou a própria dívida, temos um acesso pela fé, estamos firmes, estamos na expectativa da glória de Deus, tudo bem. Só que chega ao versículo 3, e a gente para aqui um bocadinho a pensar, mas, oh homem, ias tão bem, a coisa estava a correr tão bem, e Paulo diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos, ou nos alegramos, podíamos usar esta expressão, nas próprias tribulações. Oh Paulo, epá, sinceramente, para quê? Why even bring it up? Porquê falar de tribulações? Porquê falar de problemas e dificuldades, sinceramente? Então, fomos perdoados, estamos justificados, pela fé, não tivemos de pagar nada, está tudo a correr bem, estamos em paz com Deus, reconciliados, então isto não é sinónimo, que tudo vai correr bem. E Paulo diz, não, as tribulações vão continuar, as dificuldades vão continuar, há muita gente que vai vender um evangelho de facilidades. Ah, tens de confiar, tens de ser generoso, isto está sempre associado, tens de confiar em Jesus, e depois Deus vai resolver os teus problemas. E isto não está em lugar nenhum na Bíblia. E este é o momento onde Paulo podia ter aproveitado para dizer, estamos justificados com Deus, temos paz com ele, estamos reconciliados, foi tudo pela fé, e tudo correrá bem, e seremos, como é que acabam as histórias? Felizes para sempre. Exatamente. Seremos felizes para sempre. Não é isso que Paulo diz. Ele diz, nós alegramos-nos, porque temos paz com ele, alegramos-nos porque, pela fé, tivemos acesso a esta graça, alegramos-nos porque estamos firmes nela, alegramos-nos porque temos agora uma expectativa de estar um dia com Deus na glória, mas também nos alegramos nas tribulações. Também nos alegramos, ou também nos gloriamos, aqui a ideia de gloriar não é vaidade, nem arrogância, é alegria, satisfação. Nas tribulações, nos problemas. Epá, quem é que se alegra com os problemas? Não posso levantar o braço, alguém pode levantar o braço, ninguém se alegra com os problemas, a gente não se alegra com os problemas, a gente alegra-se com as coisas boas. E Paulo diz, pá, eu gloriar-me nas tribulações, eu tenho prazer nas tribulações, nas dificuldades. Porquê? E ele diz porquê? Ele faz aqui uma sequência, digamos, de raciocínio interessante. Interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que a tribulação produz o quê? Paciência. Na minha tem perseverança, mas já é sinónimo. a ideia de tribulação é uma dificuldade e quando a gente passa por uma tribulação por uma dificuldade, às vezes a gente quer que as coisas passem mais depressa. Para lutar a passar aquele problema. Mas as tribulações, as dificuldades têm o seu tempo. E muitas vezes não somos nós que alteramos esse tempo. O que significa que se passamos por uma dificuldade sobre a qual nós não temos o controle de tempo, o único recurso que a gente tem é qual é? É pedir paciência. É esperar. É esperar. A tribulação produz paciência ou perseverança. A perseverança produz a experiência. O que é que é a ideia de experiência? O conhecimento. Diz, diz. Aprovação de Deus. Aqui a ideia de experiência tem a ver com amadurecimento. Com crescimento. Os maus ventos fazem bons marinheiros. Os maus ventos fazem? Boos marinheiros. Boos marinheiros. Ok, muito bem. As árvores mais resistentes são aquelas que estão plantadas onde há mais tempestade. A ideia de que a tribulação produz a perseverança, a paciência e isso dá experiência. Dá calo. Dá calo. Sabe o que é calo? Ninguém gosta de calos. Ninguém gosta de calos. Mas o calo no sentido de uma pessoa experiente, uma pessoa calejada, uma pessoa que está ali para o que deve vir porque é experiente. Permanece. Diz, diz. Rija. Já viveu muitas dificuldades. Então, as desmatas são desfortáveis. São desfortáveis, exatamente. Então, Paulo diz o alegre nas tribulações porque eu sei que a tribulação vai produzir paciência. Ele nunca diz aqui que é fácil. Percebem? Ele nunca diz aqui que é fácil. Mas ele diz que há um produto que a tribulação resulta. Em que resulta? A tribulação resulta em perseverança ou paciência. Essa paciência dá-nos experiência, dá-nos amadurecimento, dá-nos crescimento, maturidade. E depois ainda diz que a experiência, essa experiência também resulta em que? Em esperança. Em esperança. A ideia da expectativa. A gente, por cada uma que passa, fica na expectativa do que Deus tem para nós. Por cada uma que passa, no versículo 5, diz assim, ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outrugado. O amor de Deus derramado no nosso coração. Nós podemos esperar pela glória de Deus, esperar pelo tempo em que vamos estar com Ele e mesmo através das tribulações esperar porque sabemos que o amor de Deus está no nosso coração. se há uma coisa que eu acho que é comum a toda a raça humana, acho eu, salvo alguma situação de doença mental e desequilíbrio químico e biológico, todas as pessoas querem ser amadas. Todas as pessoas. Umas de uma maneira, outras de outra, mas todas querem ser amadas. Todas querem ser acarinhadas, acolhidas, amparadas. A gente está agora de volta e meia vemos isso também no Facebook que as pessoas querem ser amadas através da quantidade de likes que recebem porque quanto mais likes recebem, mais gostam delas. Porque de volta e meia vemos alguém que agora caracteriza-me de uma palavra diz lá coisas boas acerca de mim. Ou usa a terceira letra do teu nome para dizer-lhe... As pessoas querem ser amadas. Querem... Não é só esta... Eu estou a caricaturizar a usar a brincadeira do Facebook no sentido de... De percebemos que isso no fundo... Às vezes são questões de brincadeiras e de... As pessoas estão entretidas com isso. Mas no fundo, no fundo, cada pessoa quer ser amada. E quando nós somos amados, pensem lá em relação à vossa própria vida, quando nós temos a certeza de que há alguém que nos ama, é ou não é mais fácil passar pelas dificuldades? Epa, isto não dá nada a correr bem, mas olha, pelo menos fulano gosta de mim. Epá, isto está difícil de passar, mas pelo menos eu sei que há um porto de abrigo junto de alguém que gosta de mim, que me ama. O que Paulo, no fundo, está aqui a dizer é isto. Olha, a esperança, essa esperança, não nos confunde. A expectativa que nós temos em relação ao futuro não nos deixa confusos. Porquê? Porque nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração. Se Deus nos ama, o que é que a gente precisa mais? A gente cria a nossa mente, a gente enche a nossa mente com a ideia de que nós precisamos de coisas, precisamos de coisas, de situações, de circunstâncias, quer que seja, mas no fundo, se nós percebermos o que é que é de facto o amor de Deus, o amor de Deus não é só no sentido de aquilo que Ele nos dá para nós darmos aos outros, naturalmente que isto está ligado, eu recebo o amor de Deus porque também tenho que transmitir, mas eu recebo o amor de Deus, Deus ama-me. E se o Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai dos céus e da Terra, de tudo o que há, me ama a mim, pessoalmente, o resto perde importância. O resto das dificuldades, o resto das tribulações, ganha uma dimensão mais pequena. Está bem, isto não está a correr bem, isto são coisas próprias da vida, é difícil, é um sofrimento, é uma dor, e às vezes dores sérias não quero minimizar a dor, atenção. Há dores que são difíceis de passar. mas quando nós nos agarramos à certeza de que Deus nos ama, de que o Seu amor está na nossa vida, o resto é mais fácil. Passar por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma dor, por um sofrimento, sozinho, epa, isso é complicado. Agora, passar com a certeza de que Deus me ama, o Seu amor, está dentro do meu coração, está derramado no meu coração, muda tudo de figura. Por isso, Paulo dizia, olha, eu alegro-me nas tribulações, porque elas produzem paciência, a paciência dá-me a experiência, a experiência é a esperança, e esta esperança não me baralha, não me confunde, porque eu sei quem é que me ama. O amor de Deus está derramado nos meus corações. E ele diz ainda, acrescenta, que foi pelo Espírito Santo que nos foi dado, que esse amor é derramado na nossa vida. Bom, do versículo 6 até ao versículo 8, nós lemos talvez aquilo que penso eu que será um dos textos mais bonitos, há outros, em Romano 18 também há textos muito interessantes, muito bonitos, quase poéticos mesmo de Paulo, mas estes três versículos, particularmente o versículo 8, é um dos mais poderosos do ponto de vista daquilo que nos diz respeito e do impacto que tem sobre a nossa vida. O versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E quando Paulo está a escrever isto e dizer assim, que Jesus morreu pelos ímpios, sabem o que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que é maldosa, que é pecadora, que é... Pronto, aqui a ideia de ímpio é um termo que inclui todos aqueles que são pecadores. Ok? E não pensem que, ah, conheço uma pessoa assim, ele está a falar de nós todos, ímpios, porque já o fomos, mesmo aqueles que já foram salvos somos pecadores. E diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E depois ele acrescenta, imagino que ele esteja a escrever isto e a pensar, pois dificilmente alguém morreria por um justo. Já é difícil se houvesse alguém justo, nós humanos morremos por essa pessoa, por uma pessoa perfeita. Aqui a ideia de justo é aquele que é perfeito, aquele que é uma pessoa ideal, o varão perfeito, a pessoa que, apá, sem, imaginem sem mesmo nada, nada, nada que se apontasse, ele diz, não, já é difícil encontrar alguém que morra por uma pessoa que é justa. Ele acrescenta a mesma ideia logo neste mesmo versículo, dizer, pois poderá ser, talvez, pelo bom, que alguém se anima a morrer, talvez alguém por uma pessoa que é boa, que é generosa, que é assim, talvez até isso possa acontecer. Mas quando, a forma como Paulo diz é que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, muito rara, muito extrema. e depois, no versículo 8, começa por um mas, pelo menos na minha versão, começa por um mas. Vocês têm um mas na vossa versão? O que é que a palavra mas quer dizer? A gente não vai entrar em análises gramaticais, mas no sentido, há uma linha de raciocínio e há uma linha de raciocínio completamente oposta que ele vai apresentar agora. Mas, mas, o quê? É. Agora há uma coisa diferente que eu vos vou falar. A gente vinha a pensar, olha, um justo, um bom, é difícil que alguém morra, mas, em oposição a isto, contrariamente a esta tendência humana, como é que Deus provou o seu amor para connosco? Como é que Deus provou o seu amor para connosco? Continua o luto, isto não acaba aí. Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente costuma referir a lógica de que Deus nos ama porque Jesus morreu por nós. Mas a gente, quase que, eu diria inconscientemente, oculte, ou omite, esta última parte, que é, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos ainda os agressores contra Deus quando Deus dizia assim, então eu providencio uma solução para o teu problema. Quando Jesus morreu por nós, não havia expectativa nenhuma de que o homem fosse mudar o seu comportamento em relação a Deus. Ok? A gente pode pensar, ah, pois, demorou muito tempo, muito tempo, do ponto de vista humano, muito tempo para Jesus vir porque era quando o homem estava pronto, porque o homem aí já estava a começar a mudar o seu comportamento, já não eram, como é que, selvagens, como antigamente, a civilização estava a começar. Não tem nada a ver com o homem. O homem continua agressor, inimigo, rebelde, e hostil para com Deus durante toda a história. O momento em que Jesus veio foi o momento em que Jesus entendeu que vinha, o que o Pai entendeu, o momento certo. Mas o que nós temos que reter é isto. Não havia nada do ponto de vista do homem que desse a entender, ah, o homem agora sim merece ser salvo, porque já está a mudar o seu comportamento. Não. O seu comportamento, o nosso comportamento, continuava hostil para com Deus. E isso é a prova de amor. Não é só Deus, e já nós pensaríamos assim, o facto de Deus ter enviado o seu filho, não é que nós agora celebramos nesta altura natalícia, Deus enviou o seu filho, Deus permitiu que o seu filho vivesse como um de nós, limitado, sem recursos, sem recursos para além daquilo que somos nós, limitado à fome, a ter que descansar, a ter que crescer, a ter que aprender, etc. Como um homem como nós, Deus limitou o seu filho a essa circunstância. Não só isto, mas levou-o até a um ponto em que ele foi morto, foi morto pela cruz, morte de cruz, morte dolorosa, com muito sofrimento, e a gente pensa em que isto tudo é prova do amor de Deus, sim, mas a gente não se pode esquecer que o pano de fundo, por detrás de tudo isto a acontecer, é que nós continuávamos a porcaria de pessoas que nós éramos. Nós continuávamos os pecadores ímpios que nós éramos. Não havia nada de bom que ele olhasse, ah, pois, realmente o Ruben, pronto, o Ruben até, olha, o Ruben até não é que... Não é assim tão má como isso. Não. Deus olhava para o Ruben como um agressor. Um pecador. E não há maior prova de amor do que esta. O próprio Jesus, a certa altura, também disse isso aos seus discípulos. Esta é a maior prova de amor. Não só pela entrega, mas pelas circunstâncias em que ela acontece. E pelas pessoas que ela vai afetar. E eu diria mais. E até pelas pessoas que a rejeitam. A ideia de prova do amor de Deus é tão grande que Jesus ao morrer, Jesus ao pagar a tal dívida pelo pecado, nunca houve garantia nenhuma, nem havia, nem houve, nem haverá, de que todas as pessoas que ouvissem a mensagem iam-se converter. Muitas das pessoas que ouvem a mensagem, que tomam conhecimento, que são pecadores, e que Jesus salve, e que podem precisar a sua fé na pessoa de Jesus, o que é que fazem? Rejeitam. E apesar dessa rejeição, e apesar de sermos pecadores, mesmo assim, Deus entregou o seu Filho por nós. Por isso, este versículo 8 deixa claro que Deus dá a prova do seu, dá uma prova, uma evidência irrefutável, uma situação que não é possível contrariar. Prova. O seu próprio amor para connosco. pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 9 e 10, Paulo vai fazer um raciocínio muito semelhante por duas vezes. Um raciocínio do tipo se, então, pelo menos, não sei se estará assim exatamente na vossa versão, mas quer no versículo 9, quer no versículo 10, Paulo diz assim, ah, então se isto é verdade, então aquilo será. se esta situação é verdadeira, aquela também acontecerá. Quais são estas duas situações? Versículo 9 e 10, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é o se? Se somos justificados pelo seu sangue, então, seremos salvos. No fundo, Paulo está a usar estas palavras se e então, mas o raciocínio que ele está a fazer é este. Então, se nós somos justificados pelo seu sangue, somos justificados pela morte de Jesus na cruz, o que é que vai acontecer connosco? Seremos por ele salvos da ira. O que é que é ira? A ira não é o pecado. A ira é o resultado do que produz em Deus pelo pecado. O que é ira? Cólera, ódio, abominação, raiva, digamos assim, no sentido perfeito, neste caso, Deus, não numa situação descontrolada ou injustificada, mas Deus tem ira justificada em relação ao nosso pecado, seja ou qual for. E o que o texto diz é se somos justificados pelo seu sangue e somos-lhe como pela fé, que ele já disse isto, se somos justificados pelo seu sangue, então também seremos salvos da ira. O que é que isto significa? Que a ira não nos vai tocar. A ira de Deus não vai ser colocada sobre nós. Isto é bom ou não? Amém? Graças a Deus. O segundo versículo, versículo 10, porque se, aqui ele usa mesmo este se, se nós, enquanto inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, cá está mais uma vez, do seu sangue, da sua morte, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais uma vez, aqui ele faz o mesmo raciocínio. Se uma coisa é verdade, então a outra também é. Se, enquanto éramos inimigos, cá está, ainda éramos pecadores, fomos reconciliados, o que é que é uma reconciliação? É uma aliança, é fazer a paz. Uma reconciliação é fazer a paz. Eu estou brigado com o Francisco e a Alice, conversa com o Francisco, conversa comigo e tal, e ajuda-nos a fazer a reconciliação. Significa que passou a haver o que é entre nós? Paz. Havia uma trita, havia uma briga e passou a haver paz. Eu fico contente porque o negócio está em briga contigo, Francisco. Pronto. Estamos reconciliados. Quando há uma reconciliação é a paz. E diz aqui, Paulo diz, se é verdade que nós éramos inimigos e mesmo ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? pela morte do seu filho, muito mais, então, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Duas vezes que ele repete esta ideia. Se é verdade que somos justificados, se é verdade que fomos reconciliados, então também é verdade que seremos salvos da ira, seremos salvos pela sua vida. e este texto é, podemos dizer, um grito de vitória, de graças a Deus nós dizemos, então, aqui está, uma lógica clara de que se nós nos arrependemos, confiamos em Jesus, depositamos a nossa fé nele e somos, dessa forma, salvos, reconciliados, a paz é restabelecida entre nós e Deus, nós somos justificados por Deus, então a garantia que nós temos é que se isto é verdade, o que é que vai ser verdade também? Somos salvos, salvos da ira, salvos da sua vida. É um grito de vitória, mas eu diria que o reverso deste versículo é muito preocupante. Qual é o reverso deste versículo? Se eu sou justificado, se eu estou reconciliado, sou salvo, significa que enquanto eu não sou justificado, enquanto eu não estou reconciliado com Deus, não estou a salvo. Isto fica claro. Paulo diz, se estamos reconciliados e justificados, estamos livres, estamos a salvo. Lógico, se não estamos justificados, não estamos reconciliados, não estamos a salvo. O que é que isto significa? Que ao mesmo tempo que estes dois versículos nos dão uma tranquilidade, uma paz, uma confiança em Deus, para aqueles que já se arrependeram, para aqueles que já depositaram a sua fé em Jesus, ao mesmo tempo é um alerta tremendo, é uma luz vermelha, um alarme, para quem ainda não está a fazer isto, para quem ainda não se arrependeu, para quem ainda acha que é com as suas obras que vai conseguir justificar-se, para quem ainda acha que é por ser membro de igreja que vai conseguir alguma coisa em relação a Deus, para quem ainda acha que é com a sua generosidade, com fazer o bem, com ser sincero, com ser uma boa pessoa, para quem ainda acha que isso é o que reconcilia a sua relação com Deus, é isso que o justifica, é isso que vai servir, isso tem que valer para alguma coisa e Deus vai contar com isso de certeza absoluta, então, enquanto continuarem assim, estão no reverso dos dois versículos, estão no reverso desta lógica, estão numa situação em que ainda não estão justificados pela fé em Jesus, não estão reconciliados com Deus e, consequentemente, ainda estão como receptáculos ou recipientes onde a ira de Deus estará derramada e eu digo-vos uma coisa, eu não gosto de ser alvo da ira de ninguém, ok, quando alguém está chateado, zangado, eu detesto quando alguém está chateado e zangado comigo, detesto, não sei se vocês gostam, mas eu não gosto, quando alguém está chateado comigo, tudo o que aquela pessoa faz é para me agredir, tudo o que aquela pessoa faz é para me pôr abaixo, o que quer que seja, quando alguém está maus azeites em relação a mim, eu não gosto, quanto mais a ira do Deus todo poderoso contra mim, não, se há alguma coisa que eu não quero é isto, se há alguma coisa que eu não quero na minha vida, não preciso na minha vida, nem nesta, nem na futura, é a ira de Deus, e nesta mesma carta de Romanos, Paulo disse, no capítulo 2, versículo 5, deixem-me só ler rapidamente, não precisam abrir, no capítulo 2, versículo 5, a certa altura, Paulo fala sobre exatamente este problema da ira e diz assim, mas segundo a tua dureza de coração, ele diz, desculpa, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, Paulo falou em relação àquelas pessoas que continuam resistentes, continuam endrucidas, continuam a achar que o seu caminho é que está certo, a achar que as suas boas obras, que a sua religiosidade, que a sua sinceridade, é que as vão levar a um estado de reconciliação com Deus, ou de justificados por Deus, e Paulo diz, porque tu mantens a dureza no teu coração, porque tu mantens um coração que não se quer quebrar, que não se quer vergar, a única coisa que estás a conseguir para ti é acumular ira, acumular ira, Paulo nunca, nem nas suas cartas, nem mais nenhum texto da Bíblia, diz uma única coisa que nós podemos fazer para diminuir a ira de Deus que ela são a nós, não há como diminui-la, só há como ficar a salvo dela, e a única maneira de ficar a salvo dela é ser justificado pela fé em Jesus, só, ah, mas, não, não há mais, não há, se é justificado por Jesus, se estás reconciliado com Deus, a palavra de Deus garante, então serás salvo da ira de Deus, o reverso, lógico, natural, é que enquanto isso não acontece, enquanto não és justificado por Jesus, enquanto não te arrependes e confias a tua vida em fé à pessoa de Jesus, não estás reconciliado, não estás justificado, não há nada que possas fazer para reverter essa situação e não estás a salvo da ira de Deus, isto ficou bem claro, é sério, ficou, alguém tem dúvidas, é porque eu posso sentar a esclarecer de outra maneira, com outras ilustrações, sei lá, sabe o que isto significa? vocês todos dizem que está claro, significa que um dia quando estiverem perante a presença de Deus, ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia, bem, talvez os americanos não entendem os que estão lá atrás, vocês não entendem nada que estou dizendo, então, vocês vão ter uma excusa, eu estava lá, mas não entendia o que ele estava dizendo, os outros, nós não devemos poder dizer a Deus, olha, eu não sabia que tinha que confiar em Jesus como meu salvador, para ficar a salvo da tua ira, eu não sabia, ninguém de que estão aqui, de que está aqui dentro hoje, vai poder dizer isto, ah, então, agora o que é que eu faço? Confia hoje, confia hoje, ah, é para eu passar a ser membro de igreja, não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com ser membro de igreja, não tem nada a ver com dar ofertas, fazer x, fazer y, não tem nada a ver, tem a ver com a tua decisão individual, pessoal, em intimidade com Deus, tu dizes, oh Deus, eu arrependo dos meus pecados, eu peço-te perdão pelos meus pecados e eu confio no teu filho como meu salvador. Diz isso de coração, não é só, ah, porque o pastor disse para dizer, não, não é, diz de coração, sentido, e o que a Bíblia diz é que no momento em que tu fazes isso, és reconciliado com Deus, estás justificado e serás salvo da ira. Paulo termina esta secção com o versículo 11, dizendo, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu alegro-me, eu dou graças a Deus, eu glorio-me em Deus, simplesmente em Deus. Porquê? Porque Ele nos reconciliou. Porque nós não conseguíamos reconciliação, nós não conseguíamos produzir paz entre nós e Deus e Deus providenciou a solução. Deus providenciou a oferta, reparem, Deus providencia a oferta que apazigua a sua própria ira. Deus é quem paga a sua própria ira. Porquê? Porque ela era tão grande, era tão incalculável, que não estava sequer nas nossas poços, nas nossas condições humanas, chegar a ela. Então Deus diz, eu providencio. Não foi barato, foi caro, custoso, difícil, e agora, mais, é nos entregue, como se costuma dizer, numa bandeja de prata. queres? Recebe. Não queres? Sujeita-te a continuar a ser aquele que está a acumular ira para um dia em que ela vai ser revelada e vai ser manifestada sobre toda a carne. Eu gostava que nós ficássemos alguns segundos em silêncio e vamos orar, cada um consigo, cada um com Deus, e dizendo isto, se ainda não chegaste ao ponto, ao momento, na tua vida, de dizer, olha Deus, eu reconheço, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que não estou bem, não estou em paz contigo, mas eu quero hoje resolver isso, eu quero hoje que tu me perdoes dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero confiar no teu filho como meu salvador, eu quero depositar a minha fé na pessoa do teu filho, eu quero essa reconciliação, eu quero essa paz. Faz essa oração hoje, agora, não é preciso nada de especial, não há truques, não há magias, não há rituais, não há bens duras, não há nada disso que ninguém faça para resolver esse problema, isso é uma situação que cada um individualmente resolve com Deus. Nem sequer mesmo, vocês já devem ter reparado aqui que eu nem sequer tenho muito de esta prática, nem sequer levantar o braço ou vir à frente ou fazer isto ou deitar-se ou correr, não há ações práticas, manuais, físicas, que tenham qualquer relevância porque as pessoas fazem aquilo que às vezes se espera delas e não é por aí que queria que chegássemos lá. O que queria que chegássemos lá é cada um consigo individualmente em intimidade com Deus reconhecer, olha Deus, realmente a tua palavra tem razão. Eu arrependo-me, eu confio em Jesus como meu salvador. Se tu já fizeste isso, se tu já te arrependeste, se tu já confiaste em Jesus, ora pelas pessoas que estão aqui dentro hoje e que ainda não fizeram isso. Pede pela vida delas. Vamos ficar alguns segundos em silêncio e depois eu termino com uma oração. Nosso Pai, queremos dar-te graças por este tempo aqui em conjunto e agradecer-te, Senhor, acima de tudo pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela graça que nós recebemos na qual podemos estar firmes, seguros de ter a nossa vida, a nossa existência reconciliada contigo, em paz contigo, pela morte do teu filho, Senhor. Agradecemos-te porque tocaste nas nossas vidas e louvamos, Senhor, por estas pessoas que estão aqui e hoje que já tomaram esta decisão, Senhor, que já, de facto, se arrependeram autenticamente dos seus pecados e colocaram a sua fé na pessoa do teu filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero-te pedir, Senhor, em particular, neste momento, por todas as pessoas que estão aqui e que ainda não fizeram isto. Tu conheces, melhor do que qualquer um de nós, Senhor, conheces os teus corações, conheces aquilo que sentem, que pensam, que estão a viver neste momento, Senhor. e eu quero-te pedir que com o teu espírito tu possas ajudá-las a chegar a este ponto de entrega, de confiança, de fé plena na pessoa do teu filho. Que ninguém hoje saia daqui, Senhor, sem que esta decisão esteja firme e decidida, final na sua vida. De entrega em confiança, de uma fé completa na pessoa de Jesus Cristo. Que essa seja, Senhor, conforme a tua palavra diz. Que este seja o momento em que estas pessoas se entregam, confiam e são reconciliadas a uma relação de paz, a uma relação novamente restaurada contigo. Que essa justificação venha sobre as suas vidas. E que sejas tu, Senhor, a trabalhar nos teus corações, a deixar claro que é uma obra tua através do teu Espírito e com base na tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção para cada pessoa no nome de Jesus. Amém. Amém.